Mãe, minha mãe vai me dar Ei, mãe, é o teu nome ali atrás A tua filha é demais Eu sei demais, eu digo agora a vida Eu juro que vou ser cultural Eu vou ser mais participal Ai, não vou estar Tem hora que eu vou chegar Quando a nossa não foi Oh, oh, até de medo eu vou estar Me preparando pra lutar Eu vou mostrar quem mandar Eu vou mostrar quem quer que mandar Visto agora, vitória Visto agora, vitória Visto agora, vitória Visto agora, vitória V basket ainda Visto agora, vitória Visto agora, vitória Visto agora, vitória Visto agora, vitória